Sabe o que eu vejo acontecendo em você, minha filha? Que você tem uma culpa moral enorme em relação a admitir de fato o que você sente pela sua mãe. Muita culpa moral. Você deve sofrer muito mais porque você não admite o que você sente pela sua mãe. Você entra nessa negação. Na primeira cartinha você disse três vezes, mas eu amo a minha mãe, minha mãe é maravilhosa. O que ela disse na primeira carta? Veja os superlativos como não combinam com a realidade da experiência doída e traumatizante que ela teve com a mãe. Isso me destrói, eu não sei o que fazer para me livrar disso. Eu tento o tempo todo, eu amo a minha mãe e esse fato está insuportável. Isso aí é onde ela cita o amor dela pela mãe. A história pela mãe. Agora, eu não tenho dúvida de que você ama a sua mãe. Você é uma pessoa do bem. Vivendo uma coisa perturbadora dentro de você porque você não teve coragem ainda. Você sente uma culpa moral enorme quanto a analisar o significado danoso das ações da sua mãe, da utilização que a sua mãe fez de você. E você deve ter muito mais críticas revoltadas e amarguradas e enraizadas no seu coração do que você imagina. Você deve julgá-la também em relação ao seu pai. A falta de sensatez dela. É comum que os filhos julguem os pais quando se separam. Depois de um tempo, julgam o pai porque não fez da maneira certa, a mãe porque agiu de maneira precipitada, atabalhoada. E aí vão desenvolvendo sentimentos amargos em relação a um e a outro. Às vezes mais em relação a um do que a outro. E no caso da sua mãe que pegou o que seu pai fez e piorou imensamente, não só pela multiplicação de amantes, mas sobretudo por usar a filha como correio disto. Mergulhando você em depressão, em tristeza. E você até hoje não teve a coragem de ter essa conversa com você mesma. E com ela provavelmente muito menos. Muito menos. E quanto mais você entra em processo de negação, mais você estimula a fantasia homicida no seu coração. Negue, negue, negue. Diga só pra você mesmo o tempo todo. Não, mamãe é boa, mamãe é boa, mamãe é boa, mamãe é legal, mamãe é legal. Eu não tô dizendo que ela não é. Ela pode ser super legal. Mas ela fez coisas loucas que machucaram a sua alma. Não adianta você ficar se convencendo do contrário. A gente só se liberta começando da verdade. E viajando da verdade. A primeira verdade é essa. Você tem um profundo ressentimento, uma mágoa aguda, com raízes de amargura plantadas em você, latentes em você. E você só vai parar de sentir isso quando duas coisas aconteceram. Inicialmente. A primeira é ter a coragem de confessar. Confessar agora. Aí onde você está. Você está sozinho. Fala com Jesus. Chora tudo diante de Deus. Bota tua raiva, tua zanga. Fala, vomita isso tudo diante de Jesus. Vomite. Toda essa manipulação, toda essa tristeza, toda a depressão, a vergonha. É como você se sentiu a cortesã jovem levando para lá e para cá bilhetes de traição. O mal estar que isso causou no seu coração, porque você se sentia também traindo seu pai, por mais que ele traísse sua mãe ou tivesse feito isso. Você se sentia traindo a sua consciência. Você se sentia traindo da dignidade da sua infância, da sua adolescência. Da sua vida. O que ela fez não foi legal nem um pouco. Horrível. Então, a primeira coisa é essa. É chorar essa verdade. É vomitar. Botar para fora. Não doirar a sua mãe. Não tentar melhorar nada. Conte. Conte para você mesma na presença de Deus e ouça-se em voz alta, confessando toda essa amargura. E jogue isso diante de Jesus. A segunda coisa é uma vez que você faça isso, perdoe a sua mãe. E perdoar a sua mãe não é ficar apaixonada, nem emocionada, nem internecida. Nada disso. Sua mãe é uma pessoa real. E a ame com realidade. Portanto, perdoe-a com realidade também. E perdão é uma decisão. Decisão. Na hora que você perdoar pela fé e disser, foi isso que aconteceu. Foi trágico assim. Foi horroroso assim. Eu senti essa raiva sim. Mas eu vomitei isto. Sem culpa. E agora eu perdoo a minha mãe pela fé. Com emoção, sem emoção. Eu a perdoo. Eu a zero aqui. Ela está perdoada. E eu estou livre dela. Eu estou livre de ter que amá-la compulsivamente. Amá-la provocada por um sentimento de culpa. Porque a vontade que eu tive muitas vezes foi de matar essa que me usou. diga isso para você. Não ache que é um pensamento estranho. É um pensamento seu que nasceu de uma história. Confesse e deixe. Confesse e deixe. Como a gente leu hoje. Confesse. Você não encubre a sua transgressão. Confesse e deixe. E deixe isso com o perdão. É o perdão como decisão que vai trazer a você a libertação. Vai dessequestrar você do seu passado. Vai destraumatizar você. Vai desemocionalizar as memórias dessa tortura. E você vai olhar para ela com um olhar limpo e pacificado. Entre no meu site. Escreva a palavra perdão no campo de busca. Perdão. E leia tudo o que você achar lá. Você vai achar muita coisa. Leia tudo. E aplique tudo. Pela fé. Você logo logo vai me escrever dizendo. Caio, acabou. Sumiu. Porque vai sumir. Eu garanto a você que vai desaparecer. Não há nada que resista a essas duas intervenções. Em nome de Jesus. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. Música Música Música